Boa noite meus amigos queridos, como vocês estão pessoal? Espero que sejam todos ótimos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Meu nome é Elis e hoje eu quero falar com você que morre em apartamento que tem muita vontade de cultivar orquídeas, mas acha que não consegue por falta de luz por falta de um orquidário, um ambiente mais externo hoje eu vou mostrar para vocês alguns resultados e dizer que você também pode ter esse hobby na sua vida você pode fazer essa terapia que é grátis e que é maravilhosa na vida da gente quero mostrar alguns exemplos de cultivo aqui eu vou deixar pessoal aqui no primeiro comentário fixado uma playlist completa com replantes, com dicas de adubação tudo de como cultivar a sua orquídea dentro da sua casa, dentro do seu apartamento pessoal também quero responder a uma pergunta de uma amiga que me perguntou que ela começou esse cultivo, ela viu nossos vídeos, gostou muito e começou e ela me perguntou, Elis, que cor fica a raiz no terceiro dia para colocar água que cor da raiz fica me fala que eu quero saber se eu já posso colocar água ou não na minha orquídea e quero atualizar também nesse vídeo aquele replante que a gente fez no vidro com argila expandida pessoal, que eu fiquei um pouco surpresa com esse resultado que foi bem diferente dessas outras falenopsis que estão sendo cultivadas só na água sem substrato algum, eu vou mostrar aqui hoje para vocês nesse vídeo naquele vídeo eu disse pessoal, esperem que eu vou mostrar o resultado para vocês depois vocês façam aí na casa de vocês algumas pessoas já fizeram né, que já me contaram ali e outras também já deixaram ali o seu comentário dizendo Elis, eu já fiz isso, deu muito certo né mas hoje eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo com essa menina e vamos para os detalhes desse vídeo prestem muita atenção nesse vídeo até o final meu inscrito querido já peça seu like para esse vídeo já te convido, você também que não é inscrito quer participar do nosso canal, quer aprender como cultivar orquídeas de várias espécies tanto em ambiente externo quanto também em ambiente interno já ativa aqui sua inscrição e vamos começar aí, eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar vou começar a responder a amiga que me perguntou que cor que fica a raiz Elis antes de eu colocar a água né que é no caso o terceiro dia porque para quem não viu eu deixo as minhas falenopsis com água quatro dias e sem água por três dias repito, vou deixar aqui a playlist completa nesse comentário, no primeiro comentário fixado aqui para não entrar muito em detalhes para o vídeo não ficar muito longo tá acessem aí o primeiro comentário se você não conhece esse cultivo e assista todos os vídeos é muito legal pessoal, quero mostrar essa aqui para vocês que a gente passou ela em um vidro maior porque ela estava em uma jarra menor não estava cabendo mais naquela jarra e eu comprei essa jarra maior aqui que vocês estão vendo e coloquei ela e ela ficou mais feliz pessoal, já apontando lá a raizinha nova pessoal, depois daquele dia ó, tinha essa aqui que estava apontando lembra que eu mostrei para vocês? agora já está apontando lá no fundo mais raizinha nova também quero mostrar que cor que fica pessoal a raiz, olha aqui a raiz fica bem branca tá, percebam que ela tem coifas vivas mesmo sendo cultivada na água a cor da raiz fica bem branca fica bem acinzentada não se preocupem pessoal ela precisa de estar seca tá, para fazer a reposição da água não fiquem apavorados ah, vou colocar água antes do dia porque ela está secando vai desidratar pessoal, não vai tá, podem ficar despreocupados olha que coisa mais linda olha lá, agora sim eu consigo mostrar melhor a nova ponteira de raiz que já está nascendo após aquele replante que a gente fez então minha amiga, a resposta está aqui para você tá, eu vou colocar nela a água hoje porque hoje aqui é domingo pessoal, então eu estou gravando no domingo mas eu vou postar esse vídeo durante a semana que quantidade de água rapidinho para vocês pessoal, dois dedinhos no fundo da jarra não é água até aqui dois dedinhos só aqui no fundo da jarra e na quinta-feira eu retiro e só vou repor lá no outro domingo ok pessoal, eu quero atualizar para vocês agora aquele replante que a gente fez na argila expandida no vidro também percebam esse detalhe que aconteceu muito interessante aqui, quero mostrar para vocês colocar ela aqui no lugarzinho e vou pegar essa aqui que a gente fez o replante na argila expandida pessoal, eu gostaria de conseguir mostrar não sei se vai a câmera vai filmar se ela vai aparecer pessoal, ela está aqui bem aqui embaixo ela está transpirando ela está pelo abafamento eu acredito que seja da argila expandida e da raiz que eu já retirei essa menina não secou com a mesma rapidez daquela ali que está sem substrato ela ainda está verde olha esse detalhe que interessante gente porque eu percebo que como também acontece no vaso plástico ela está transpirando e não está deixando a raiz secar rapidamente ok Elisa, o que você vai fazer então? a raiz não está secando gente, eu não vou colocar água agora eu vou deixar ela mais tempo sem água eu só vou colocar água aqui quando essa raiz estiver branca olha como ela está verdinha e a água foi retirada pessoal no mesmo dia que aquela na quinta-feira e hoje é domingo vocês viram como está aquela raiz super branca até acinzentada e hoje que eu vou colocar água nela essa aqui pessoal olha a diferença com a argila expandida ela está muito mais molhada não está na hora de colocar água se eu colocar água aqui ela vai apodrecer essa raiz gente por quê? porque eu coloquei argila expandida abafou o recipiente está transpirando sozinho lá dentro está mantendo essa umidade para essas raízes e a raiz não secou então eu não vou colocar água por enquanto nessa menina pessoal se essa menina linda aqui toda pintadinha maravilhosa que eu amei essa menininha se ela começar a demorar demais para secar se eu passar aqui mais uns 3, 4 dias e ela não estiver seca para eu colocar água eu vou retirar essa argila expandida e vou deixar ela sem nada igual eu estou fazendo com aquelas ali tá? queria atualizar para vocês esse replante também e dizer outro detalhe eu coloquei esse porta-adubo aqui que também tem vídeo no canal ensinando a fazer tá? que é de tampinha de garrafa que eu mesmo faço pessoal se você não tem seu porta-adubo quer adubar sua menina no jarro de água no jarro com argila expandida você pode colocar as bolinhas direto sim do adubo no substrato não precisa colocar isso aqui ok? você pode colocar aqui duas bolinhas de osmocote aqui soltas mesmo na sua jarrinha que ela vai estar sendo adubada pessoal o osmocote que eu uso é o 15912 é o forte cote esse não queima raiz vocês podem usar aí tranquilamente sem medo de ser feliz Elis você está passando outros adubos? pessoal eu passei sim no começo tá? o VG aí o 2020 mas agora eu decidi que eu vou deixar somente o osmocote como adubação dessas meninas olha que eu prontei gente coloquei todas as minhas jarras aqui nesse parte eu achei que ficou muito legal tá? já fazia tempo que eu queria fazer isso aí eu achei que ficou bem bonito aqui esse espacinho tá? quero colocar mais até tenho uma jarrinha aí pra fazer replante pra vocês quero mostrar nesse vídeo aqui no nosso canal também esse replante porque eu vou colocar mais porque eu ainda tenho mais espaço essas aqui são violetas tá? pessoal que eu cultivo aqui mas eu vou retirar elas eu vou colocar lá fora em um ambiente coberto mas lá fora porque aqui eu vou deixar só as minhas jarras com as phalaenopsis pessoal vou deixar vocês aqui com essa visão maravilhosa aqui do meu palete de phalaenopsis e eu vou ficar aqui esperando vocês amanhã no nosso próximo vídeo às oito da noite se Deus quiser estaremos juntos novamente um beijo a todos vocês fiquem todos com Deus e até amanhã pessoal tchau, tchau tchau tchau